Ready and Fire! A gente não vai dar nenhum corte, nada, então vai ser totalmente limpo, e caso você não ganhe, a gente já vai avisando, caso você não ganhe, não dá um não gostei, porque isso atrapalha, né, deixa um negócio, deixa um negócio, negócio, é, dá um gostei mesmo se você não ganhar, que a gente vai tá fazendo novos sorteios, com certeza vai ter novos sorteios no canal, a gente já tá programando um aí, mas a gente não pode contar que é segredinho, segredinho do malandro, segredinho, depois a gente conta mais, mais pra frente, né, pra vocês, então é o seguinte galera, é, o sorteio vai ser muito fácil, é pelo sorteio.me, é um sorteio muito fácil mesmo, é, a gente vai fazer agora, a gente vai, a gente vai sortear 5 pessoas, e entre essas 5 pessoas, é, a primeira vai ganhar, né, caso essa 1, essa primeira pessoa, ela vai ter uma semana, uma semana, pra poder entrar em contato com a gente, sendo no, é, sendo no Twitter, né, eu acho melhor o Twitter, ou no Skype, é, a gente vai mandar por ADM, né, essa mensagem, então caso você ganhe, vê aí, veja só o ADM, que a gente vai tá mandando algumas informações nossa, e é isso galerinha, fiquem ligados que a gente vai fazer agora, tá, é, mostra aí o, mostra aí o, mostra aí o clique do tweet, né, pra ver que você tá pegando o clique do tweet, clique do tweet, ctrl c, abri aqui, ctrl v, tá entrando no clique, você tá pegando o king, né, é, eu vou primeiro, copiei o link do clique do tweet, colei aqui pra vocês verem, ó, que é esse aqui, estou participando do sorteio de férias, do GTA 4, né, eu vou pegar o king 2, aqui, rapidamente, ctrl c, ctrl v, E, cinco pessoas, cinco pessoas, peraí, antes de apertar, sortear, pera, ai meu deus, que tensão, Tem muita alegria, agora, peraí, faz o, bota o teu bolzinho, tá aí, então, bolzinho, vai, pode ir, 3, 2, 1, Fala mansas, foi o ganhador do GTA 4 Quem ganhou? O Fala Mansas Fala Mansas, vamos entrar aqui no Twitter dele Ele é por enquanto, ainda a gente vai ver se ele tá inscrito no canal, né? Aqui, ele deu RT no seu tweet, beleza E clicou lá no nosso também, certo? Ele tem canal? Vamos ver Tem que olhar se ele deu, o gostei eu acho que nem é tanto assim Mas a gente tem que olhar se ele tá inscrito, né? Nos canais Que tava lá pra conseguir, né? E galera, muito obrigado seus que participaram Bota lá de novo a lista, Angelo, rapidinho só Número 1, Fala Mansas Número 2, Raiden Pross 3, o Blatt Master 4, o Gabriel Vick E em 5º, o Gones 84 Eu não sei se a gente se pronuncia, né? Esses são 5º, caso o primeiro que é o Fala Mansas Ele não ganhar, ele tem uma semana pra entrar em contato com a gente Ele, caso ele não ganhar, galera Já digo pra vocês que quem é o segundo colocado que ganha, tá? Aí vai ter uma semana também, vai ser praticamente isso É... Vamos mandar uma DM pra ele aqui, Caio? Vamos lá Não, não, vamos... Não, vai mandar agora? Ah, manda agora então Você foi o sortudo Você foi o grande Pirocudo Ganhador Do Sorteio 4 GTA 4 Entre em contato com a gente Entre em contato conosco Pelo Twitter Ah, galera Caso não dê pra mandar essa mensagem Ele não segue a gente Então É uma coisa a menos, né? Então Caso ele não segue Ele não ganha Vamos ver Assim? Está bom? Ok Envia, vamos Olha que bonito, Cauê Que bonita sua Ok Opa Mandou Beleza, ele está seguindo a gente, né? Porque senão não dava pra mandar a DM É... A gente... Galera, a gente vai dar um pequeno corte Agora não... A gente não vai... Não vai mudar nada A gente só vai dar esse corte Pra achar a mensagem dele Pra ver se ele está inscrito no canal, né? Porque vai demorar um pouquinho Ele deve ter... Parece que é meio ativo, né? Então... É meio inativo aqui Só tem 22 tweets Vai ser meio difícil aqui, mas... Aham Ah, não Então dá pra fazer ao vivo Vamos ver Se ele segue Não, não Não tem nada aqui Tipo de um gostei Ou de um favorito A gente vai ter que procurar ele A gente vai procurar com calma E aí vê É... Galera, então muito obrigado A todos que gostaram desse vídeo A gente vai estar deixando aí Na descrição Quem foi os 5 ganhadores É... Na verdade são 5 não Foi um ganhador, né? Mas a gente vai mostrar Os 5 da lista A gente vai ter que entrar em contato Se ele não ganhar, galera Eu já automaticamente Nem vou fazer vídeo pro segundo Eu só... Automaticamente eu vou pro segunda pessoa Que tá na lista Então fique... Fique... Essas 5 pessoas que... Que tá aí na lista Fiquem atualizadas, né? Qualquer coisa eu mando pra vocês No Twitter Vai estar sempre na descrição E eu entro no Twitter E converso com vocês Tá bom, galera? Muito obrigado Quem gostou desse vídeo Se você quiser mais sorteio Dê um like E um favorito Que assim você... Sabe... A gente vai saber Que você quer muito sorteio Isso ajuda muito mesmo O canal O canal tá grande Por causa de vocês, galera Muito obrigado mesmo Né, Angelinho? Exato E antes de dar um tchau A gente arrumou um pequeno trechinho No final agora Que é uma intro de final E quem fez pra mim Foi meu grande amigo Coop Coop, eu acho que é o nome dele Coop.br Se tiver errado Me desculpe Coop.br O cara é muito bom mesmo Ele fez pra mim Muito obrigado mesmo O canal dele também vai estar na descrição Muito obrigado mesmo Por fazer É... Ficou bem legal Vocês vão curtir Então lá tá... Lá vai estar o nosso vídeo anterior, né? Então, por favor Vê até o final Tchau, tchau, galerinha Muito obrigado Falou E beijinho Falou, gente Até o próximo vídeo E fiquem ligados aí, hein? O ganhador Sortudo e pirocudo Pirocudo Ele tem piroca, hein, galera? Falou Falou Tchau, tchau Beijinho pra vocês Tchau, tchau